Eu me perguntei, será que ela ainda tem um namorado? E se tiver, a coitada vai ter mais um homem apaixonado por ela Já tava te olhando, tentando saber Mas se você cruzar o meu olhar e der risada, já consigo te entender Só duas coisas que eu quero agora, se me perguntar É você e eu, é você e eu Eu tenho vontade, só falta coragem, mas se me chamar É você e eu, é você e eu Eu me perguntei, será que ela ainda tem um namorado? E se tiver, a coitada vai ter mais um homem apaixonado por ela Já tava te olhando, tentando saber Mas se você cruzar o meu olhar e der risada, já consigo te entender Só duas coisas que eu quero agora, se me perguntar É você e eu, é você e eu Eu tenho vontade, só falta coragem, mas se me chamar É você e eu, é você e eu Só duas coisas que eu quero agora, se me perguntar É você e eu, é você e eu Eu tenho vontade, só falta coragem, mas se me chamar É você e eu, é você e eu É você e eu Você e eu Eu tenho vontade, só falta coragem, mas se me chamar